Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Suzana e hoje eu vim fazer um vídeo de decoração para vocês de ano novo. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e também deixe um joinha. Lembrando que eu deixo tudo na descrição do vídeo para vocês, tá gente? Então gente, eu tenho aqui um bolo de 20 centímetros, deixo tudo na descrição para vocês, tá? Agora eu já fiz a minha pré-camada do chantilly, meu chantilly já está hidratado, agora eu vou fazer o contorno, tá? Vou depositar o chantilly aqui na volta do meu bolo, tá? Pronto gente, agora com a espátula reta, vou fazer o alisamento mais ou menos e ver aonde não tem chantilly para eu depositar mais caso seja necessário, tá? Vou fazendo assim. Aí agora eu venho, ó, aqui tem menos, então eu deposito mais para ele ficar reto, né? E agora eu vou pegar a espátula alisadora. Gente, agora com essa espátula aqui, essa aqui, tá? Vou fazer a lateral do nosso bolo. Eu vou tirando o excesso do chantilly também, tá gente? Vou tirando a bailarina e daí o excesso eu retiro e deposito no meu bolo, tá? Agora fazer uma... Como a gente não vai fazer a equina perfeita, vai ser a equinas imperfeitas, eu vou tirando esse excesso aqui de chantilly, pra quando eu alisar, porque a equina imperfeita também não pode ficar um quilo de chantilly em cima, né? Tem que ficar tanto rasoado pra ficar com a equina bonita, né? Agora a gente passa mais uma vez aqui, ó. Eu só vou dar mais uma alisadinha aqui em cima, daí eu vou fazer a última da nossa lateral, tá? Olha isso, Brasil, que lindo! Agora eu só vou fazer a limpeza na bordinha, faço com o palito, o paninho úmido, também vou limpar os pratos, coloco assim, ó, e vou passando aqui bem na beiradinha, com muito cuidado. Aqui, gente, ó, coloquei um pouquinho de pó dourado, ó, pó dourado metálico, e vou colocar um pouquinho dessa solução alcoólica neutra, tá? Mas bem pouquinho, só pra eu poder fazer uns respingos e a pinturinha ali em cima. Ó, ficando assim. Agora eu mexo, né? Olha, gente, ficou assim, tá? Agora, com muito cuidado, a gente vai passar aqui na... nas bordas do nosso bolo, tá? Nas quinas. Feito isso, gente, com um pincelzinho, com a ajuda de um pincel, vai fazendo aqui com bastante cuidado, é um trabalho bem delicado, então ele é bem demorado, tá? Olha, gente, vai ficando assim, ó. Dá uma olhadinha e... a gente vai pintando com um pincelzinho, esse pincel pequeno mesmo. Gente, pronto, eu fiz toda a volta, o contorno do nosso bolo. Agora, com o pincel bem úmido, a gente vai só chacoalhar aqui no nosso bolo. Pra fazer os respingos. Assim a gente vai chacoalhando por todo o nosso bolo. Ó. Que lindo! Que lindo! Umedece bem o pincel na nossa misturinha, ó. E a gente chacoalha. Que lindo, né? Tá, agora não vou fazer mais não, senão vai carregar muito. Só vou limpar aqui agora. Pronto, gente. Agora eu vou ver aonde vai ficar a frente do nosso bolo. Vou colocar o topo e já mostro pra vocês, tá? Pra limpar o prato, é bom umedecer o paninho no álcool de cereais, tá? Aí limpar tudo, tá? Olha, gente, o nosso bolo. Ó. Tá? Seja bem-vindo 2021. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.